Fala pessoal, beleza? Bom dia, olha aqui Onde é que eu vim? Vi visitar a fábrica da Nicolini Eu já vou passar um pouquinho pra vocês, é enorme aqui Eu tinha um problema na escada lá do caminhão Que tava furada E daí eu marquei a Nicolini no Instagram E eu ganhei uma escada e vim buscar E agora nós estamos A fórmula aqui que vai apresentar um pouquinho pra nós aqui Faz quanto tempo já que a Nicolini tá no mercado? Você tem conhecimento? Faz mais de 30 anos Olha só Dá mais ou menos uns 32 anos que a Nicolini Vamos dar uma olhadinha lá, gente? É grande, estamos aqui em Colombo É uma cidade da região metropolitana de Curitiba Esse aqui é um caminhão que ele corria aí na Na fórmula truck, né? Isso Olha só Seu Paulo? É Cara, que coisa mais doida Olha como é que era isso Não tem nada É só reforço, meu Olha o tamanho do escapamento Olha Cabe duas mãos Muito legal Diz que vai voltar agora a fórmula truck Esse caminhão aqui é um caminhão preparado Todo pra Pra eventos E ele corria aqui pela Nicolini, né? Que é acessórios E a gente vai dar uma olhadinha aí pra vocês verem Muito organizado Eu já vim de lá pra cá E a fórmula vai apresentando Vamos indo, fórmula E a Fórmula vai apresentar um pouco ali o pessoal ali pra nós E eu ganhei uma escada Uma escada cromada pra pôr no Volvo lá Vim Eles trabalham com que tipo de acessórios, Fórmula? Acessórios como calotas, tubos laterais, capas de porta e o rodô calibrador em si O rodô arco Qual que é a forma que o e-commerce de vocês Vocês distribuem pras empresas Vocês vendem direto Como funciona? Hoje a gente atende somente lojista A gente não trabalha com o consumidor final Então se a pessoa tiver uma loja num posto de acessórios Ela pode adquirir os acessórios com vocês Eu vou deixar na descrição do vídeo O site deles Pra vocês terem uma olhada Vim conhecer um pouco mais Sobre os produtos deles Há mais de 30 anos, viu, gente? É uma marca renomada aí Vamos dar uma olhadinha Tem uma máquina aqui decorativa, acredito eu, né? Eu faço muita ideia É, deve ser decorativa É um torno, né? Tem uma plaquinha É, decorativa Vamos lá dentro? Olha só, gente Aqui é tudo organizado Vamos dar um conhecer um pouquinho aqui Olha essa mesa aqui Fala sério que eu quero uma dessa em casa, hein? Olha só Também quero Uma mesa de centro Esse material é tudo produzido aqui Essas capas de porca Calotinhas Marruela ali, né? Olha só tem bastantes troféus aqui Esse material aqui, acredito que foi feito aqui também, né? Isso também, é feito do cromado Muito bacana, hein? Tem uns troféus aqui de competições E eu quero chamar a atenção aqui, ó Olha os caminhãozinhos aqui, ó Bacana Formula Troc, força livre Muito legal Vamos lá? Vamos conhecer um pouco a falha Um quadro aqui É muito legal, gente Porque logística, ela não é só você dirigir Por trás da logística existe quem gosta muito do caminhão Olha a complexidade que é tudo isso aqui Olha o que tem de equipamento É tudo muito manual, né? É, tem muita coisa artesanal nisso aqui, trabalhando São formas, são bastante equipamentos, maquinários de todo tipo de qualidade Ou seja, tudo muito feito com muita precisão Aqui eles fazem calota, capa de porta Fazem curote, escada Tubo lateral Tubo lateral Escapamento também não Escapamento só a parte do tubo mesmo Ah, aquela parte da ponteira ali A ponteira Tipo aqui, né? Isso, ó Aqui ele tá fruo ainda Ah, sim Processo que tá pra Ela é abolida Depois você sai daqui e vai pro setor do polimento Depois eles cromam Que bacana, hein? É uma obra de tubo, ó Tudo equipamento Muita coisa aqui Porque nós temos robôs que fazem dobras no tubo Olha só, gente Tudo computadorizado Vocês tem engenharia dentro? Tem pessoal informado que trabalha nesse produto? Desenvolvimento Tudo próprio Aqui o pessoal terminando mais algumas coisas Olha quantas caixinhas aqui, gente, ó As porquinhas, ó Tá até quentinha, ó Tá até quentinha Isso aí da forma agora Aqui as calotas Tudo fabricado aqui Oi? Tudo fabricado aqui, né? Tá com a ponteira ali, ó Cara, que legal Eu nunca tinha visto isso aí, né? O que é, rapaziada? Oi? Olha, ó Já tá quentinho, ó De pulidinho Capinho de porco Bacana, hein? Já tem o nosso processo Aqui eu tô tomando Aqui, ó Ó, tomando Aqui, ó Tô tomando Aqui, ó Tô tomando os banhos Ela entra crua E sai com a matinha Bacana Muito legal Vamos lá ver os produtos acabados, família? Vamos lá ver O seu almoço de fada Pode ir falando, família Vem, pai Então tá Vou te perguntar Vocês fornecem pro Brasil todo? Pro Brasil todo Também exportamos, né? Exporta também Paraguai, Argentina Sim Bacana Muito material aí Aqui tem muita forma, né? Pra fazer novos Os moldes, né? Pra fazer novos materiais Olha só que bacana Aqui o produto vem Pode pôr, pode pôr Vai ficar bonito Pode pôr Olha só, gente Aqui é Vocês já inventaram Aquele curote térmico Também ou não? Não Você já viu ou não? Também não Não? Eu vou te explicar como ele funciona Com as braçadeiras Com as braçadeiras Pra tubos Então pessoal Isso aqui ó Nicoline Capanema É uma marca já muito conhecida no mercado O pessoal É um dos pioneiros Nesse ramo de acessórios Quem é das antigas conhece Sabe disso E eles estão sempre reinovando Aí ó Capinhas de bocas maiores Aí ó Essa aqui é pra automóveis Caminhões também Não, são pra caminhões também Ah, tem aqueles pra cozinha Na frente Que bacana Aqui é a parte do almoxilifado As ruas onde ficam os produtos Já prontos pro despachamento Pra despachar São embalado Aprovado Tudo aprovado Costumo Aí pra lá já é um pedido Se fala Aqueles corotos Cremados Não tem saído mais Mudaram O pessoal não tem Feito mais Daquilo Aqui o corotos Vai só a frente Vai só a frentezinha Aí é o preto E aí No caso Se tiver que fazer É o Digamos O cliente pediu Uma grande encomenda De repente pode ser estudado Alguma coisa assim Ou não A gente não trabalha Com alumínio A gente só trabalha Com esses injetados Ah, injetados Com a frentezinha Ah, daí fica o espelinho Na frente Isso, aham E aqui é os corotos Ali o padrão, né Vamos lá Me fala mais Sobre as vendas, Pamela Por que você quer saber Ah, esse aqui Que vem assim Isso Então, por exemplo Eles são todos embaladinhos, né Quem não pode riscar Aí tem um plásticozinho Pra quando chegar No cliente não tá riscado Então me diga uma coisa O cliente Ele entra no site De vocês No e-commerce Faz um contato Com o pessoal de vendas Isso, a gente vai entrar em contato Vai entrar em contato Vai ficar assim A um consumidor final Se for um consumidor final A gente indica uma loja Próxima O transporte é feito Por vocês mesmo A gente tem O nosso transporte E também tem um convênio Com transportadoras No Brasil inteiro Por exemplo Por exemplo O cara tá lá Lá na Bahia Ele distribui Vende acessórios Nos postos Tem uma grande loja lá Ele quer adquirir os produtos Da Nicoline Ele vai fazer um contato Com o e-commerce de vocês Daí ele pode comprar Por exemplo Ele quer 80 corotes Quer 60 ponteiras De escapamento É só fazer o contato Fechar o negócio A gente vai fazer o cadastro Aí a gente consegue Mandar até a capital De São Paulo E aí pode subir Por uma rede de espaço Ou ele tem a opção Se tiver algum caminhoneiro Algum amigo E consegue retirar A mercadoria aqui na fábrica Você passou no cabelo Que tá tão brilhoso Tá bonito É igual a minha mãe banha É não Eu só aprendi Antiga vez ele passava Me diz uma coisa Qual que é o Instagram De você aí Pessoal curtir lá Chama lá Pra ver as novidades Você tá toda semana Tá postando Uma coisa bonita lá Você vai sacar gente Aí você já vai marcar Vou marcar Na hashtag Nicoline acessórios Tem página no Face também Tem página no Face também É o mesmo Onde botar a Nicoline Ali vai encontrar você Então tá bom Pessoal Eu vou deixar O telefone Da Nicoline Na descrição Só o telefone dela não Porque ela já viu Uma aliança Desse tamanho No dedo dela Então eu vou deixar O telefone da Nicoline Quem precisar Quiser fazer Toda semana Ela tá postando Coisas bem bonitas No Instagram Lá dá uma olhadinha As novidades Lá que tá acontecendo Tudo que você quiser saber Sobre acessórios Vocês vão encontrar lá E é como eu falei Por trás da boleia Por trás do caminhão Existe um mundo Muita parte Galera que gosta De cuidar do caminhão Gosta de botar A coisa bonita No caminhão Enfeitar o caminhão Botar um Escapamento bonito Uma ponteira Quer incrementar Mais do bruto Você tem essa opção aí Procure pelos acessórios Nicoline Vocês viram Como que é feita a fábrica Como que é trabalhado aqui É uma grande família Que trabalha Muitos anos no mercado E ama caminhão Como nós Amo ou não ama Se não tá aqui Falou galera Um abraço Chique e bacanizado Vamos ver como é que vai ficar A escada depois lá Tá bom Acompanha ali A Nicoline no Instagram Pra vocês verem a novidade Lá e recomende Pra quando você estiver Propor alguma coisa Bacana no caminhão E vocês terem lá Esse produto aí De qualidade Como vocês viram aqui O carinho que o pessoal trabalha Valeu galera Um abraço aí Dá tchau lá Eita coisa boa Vai encher teu Instagram De jeito lá Eita coisa boa Obrigado.